Eu sou luz, luz resplandecente, luz radiante, luz intensificada. Deus consome a minha escuridão, transmutando-a em luz. Eu sou um foco do sol central. Através de mim corre um rio de cristal. A escuridão que se serviu de mim foi consumida pelo poderoso rio de luz que eu sou. Eu sou um posto avançado do divino. Que não pode ser corrompido por sentimentos e pensamentos humanos. Eu sou, eu sou, eu sou luz. Eu vivo, eu vivo, eu vivo na luz. Eu sou a mais completa dimensão da luz. Anunciando e proclamando as boas novas do Reino dos Céus.